Fala galera! Notícia quente na área aí, né? Governador Rui Costa da Bahia acabou de autorizar o concurso da Polícia Militar da Bahia. Duas mil vagas, viu? Olhe bem, duas mil vagas. Ele prometeu que assim que a T1, a primeira turma da Bahia, fosse formada, ele anunciaria o próximo concurso. E assim ele falou, assim ele cumpriu. Então agora é aquecer os motores, colocar para estudar, colocar para pegar fogo agora, que já está autorizado. A autorização é o primeiro passo, é o primeiro passo oficial para o concurso sair. E já foi autorizado pelo governador, agora não tem mais volta, agora o concurso vai sair. E duas mil vagas, galera, é vaga suficiente para você garantir a sua. Então acompanha o Instagram da gente, acompanha o YouTube da gente, vou colocar aqui na descrição o Instagram da gente, arroba para o Sogo Dias. Então acompanha, a gente vai disponibilizar muita live gratuita, muito material gratuito. O edital verticalizado já está disponível, tá certo? Entra lá no Instagram da gente, já baixa lá o edital verticalizado. Disponibilizaremos também o curso completo para vocês, o curso vai estar completo e detalhe, atualizado, tá certo? Tanto completo como atualizado, com todas as matérias. Então já inicia analisando o antigo edital. Vou colocar aqui o edital verticalizado, já analiso o antigo edital, já vejo as matérias que caem, que caem no último concurso, e já vá fazendo o seu planejamento de aulas. Mas a gente vai estar aqui. E logo, logo já vai ter live gratuita, beleza? Então, notícia muito boa. Esse ano, Pernambuco, esse ano, Pernambuco, esse ano, Bahia e esse ano, Paraíba. Então uma vaga é sua. Baixa você ir lá se esforçar e buscar. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho